Alô meus queridos internautas, pastor Jonias, estamos diante da lição 4, direcionada por dia 22 de janeiro de 2017, a temática, alegria, fruto do espírito, inveja, hábito da velha natureza. O texto áureo, regozijaivos, sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijaivos, Filipenses 4 e 4. Verdade prática, alegria, fruto do espírito, não depende de circunstâncias. O objetivo geral é explicar a alegria como fruto do espírito e a inveja como obra da carne. Os objetivos específicos da lição, mostrar que Deus é a fonte da nossa alegria. Entender que a inveja traz muitos males para o invejoso. Saber que o crente tem a alegria do espírito apesar das circunstâncias. Estes são os objetivos específicos da nossa lição. Meu querido internauta, na lição de hoje estudaremos a alegria como fruto do espírito e a inveja como obra da carne. Veremos que a alegria que sentimos e que é o resultado do fruto do espírito, não depende das circunstâncias. Mesmo enfrentando dificuldades de tribulações, podemos ter alegria em nosso coração. Estudaremos também, a respeito da inveja, um sentimento terrível que faz parte da natureza adâmica. Vamos ver agora este sentimento que não agrada a Deus e prejudica o próximo. A velha natureza está carregada de sentimentos negativos. Esta velha natureza leva a acepção de natureza adâmica. Os sentimentos negativos, listados no livro de Gálatas, e aqui enfatizado nessa lição, a inveja, causa verdadeiros desastres, males. Nesse ponto 1 nós vamos ver fé para subir o monte do sacrifício. A alegria do Senhor. A alegria, como fruto do espírito, não está relacionada às circunstâncias e não depende de bens materiais. Por exemplo, pessoas há que só sentem alegria quando está tudo bem. Essa alegria que vem de dentro é uma alegria oriunda do Espírito Santo de Deus. não está restrita às obras materiais, às coisas terrenas, à posição social, não está atrelada às coisas que causam satisfação aqui na terra. Ela vem diretamente de Deus. A alegria do Senhor. Oh, aleluia. O crente tem alegria. As pessoas que já nasceram de novo, que têm uma fé viva para subir o monte do sacrifício, são pessoas que têm um relacionamento com Deus. E esta alegria vem do Senhor. Oh, aleluia. Como é gostoso, como é lindo quando alguém sente esta alegria. Uma alegria inexplicável que nasce de dentro. Ela é referente. A fonte da nossa alegria é Deus. É Ele que é a fonte de toda alegria. Quantas pessoas dizem que tem tudo à sua volta, mas que estão infelizes, porque falta Deus. O que falta é Deus. A alegria vem de Deus. Deus é a fonte de toda alegria. O subponto 3. A bênção da alegria. Diante dos embates e conflitos da vida, o crente em Jesus Cristo não perde a paz, nem a alegria, pois o seu regozinho vem da comunhão com o Pai. Essa comunhão, essa relação que nós temos com o nosso Deus é que dá a bênção da alegria. A alegria é um estado interessante. É um estado mavioso. É fruto do Espírito. A alegria resulta de ter o Espírito Santo. É o resumo desse conto 1, através dos seus três subpontos. Vamos para a parte 2 da nossa lição. A inveja, o desgosto pela felicidade alheia. Vamos entender que esta obra da carne, oriunda da velha natureza, carregada de sentimentos negativos, a natureza adâmica se expressa através das chamadas obras da carne. E nós temos aqui a inveja com o desgosto pela felicidade alheia. A pessoa se sente desgostosa em ver alguém prosperar. É um sentimento que corrói os ossos. Aliás, o provérbio diz que a inveja é a podridão dos ossos. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, a palavra grega fitonos, que designa inveja, é utilizada em todo o Novo Testamento. A inveja é uma dor intensa, no interior, dentro, diante do sucesso do próximo. É uma obra da carne que não agrada a Deus. Inveja, fruto da velha natureza. Aprendemos em Gálatos capítulo 5, 21, que a inveja é obra da carne. Uma pessoa dominada pela carne não mede esforços para degradar as qualidades boas existentes em outras pessoas. Importantemente, nós vemos pessoas que desfaz das outras. Está vendo que a pessoa tem qualidades, mas ela desfaz, desmerece. Infelizmente, muitos crentes ainda se deixam dominar por esse sentimento e acabam prejudicando a igreja do Senhor, impedindo até que algumas pessoas se convertam. No subponto 3, os efeitos da inveja. A inveja jamais trará bons resultados, pois é nociva e destruidora. Esse sentimento leva as pessoas a cometerem toda sorte de maldade. O indivíduo se sente mal, ele se sente doente em ver as coisas indo às mil maravilhas para outra. E aí, é capaz de fazer qualquer armadilha, qualquer ardil para atrapalhar, para destruir, para detonar com o seu próximo. A inveja pode facilmente levar a outros pecados e demonstra a falta de confiança em Deus. Ponto 3, a alegria do Espírito é para ser vivida. A alegria no viver. Não tenha medo de sorrir e de desfrutar da felicidade que Cristo nos oferece. Esse estado de gozo na alma, de alegria, precisa ser vivido. Jesus, ele veio ao mundo para dar vida em abundância, para nos trazer felicidade. Mesmo enfrentando as tribulações. Jesus deseja que tenhamos vitórias sobre as aflições e tristezas. Vamos viver a alegria. No sub ponto 2, a alegria no servir. Servir a Deus e ao próximo é um privilégio. Jesus foi exemplo do verdadeiro serviçal, do homem que sabe servir. Existe um adagio popular que diz, quem não vive para servir, não serve para viver. É verdade. Muitos querem ser servidos, mas poucos querem servir. E nós precisamos ter alegria no servir. Veja Jesus exemplificando isso, lavando os pés dos discípulos. Eles ficaram boquiabertos com essa atitude de Jesus. Humildade e desejo de servir. No sub ponto 3, alegria no contribuir. Aqui vem sobre a questão da contribuição. Em resumo, quando nós vamos dar nossa oferta, temos que entender que a alegria precisa estar presente. Dar alguma coisa forçadamente não agrada a Deus. Nossos dízimos, nossas ofertas, nossos serviços prestados na igreja, nossos afazeres na causa santa, devem ser prestados com alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se o Senhor estiver alegre conosco, nós teremos vitória. Se não, jamais teremos vitória. Então, se queremos prosperar, se queremos progredir, precisamos dar as nossas ofertas, nossos dízimos com alegria. Assintes do tópico, 3. Viver a alegria do Espírito em sua plenitude é uma dádiva da vida do crente. Meu querido irmão, nesta lição, nós focamos a alegria como oriunda de Deus, como fruto do Espírito. E que essa seja derramada em nossos corações, mesmo enfrentando as tribulações e que jamais venhamos permitir que a inveja, que é outro sentimento oposto, que é obra da carne, que faz parte da velha natureza, da natureza adâmica, não tenha lugar em nossos corações. Que amemos a Deus e ao próximo, alegrando-nos com o seu sucesso. Ao vermos o nosso irmão prosperando, o nosso co-religionário, o nosso companheiro, que tenhamos alegria em vê-lo prosperar. Que Deus nos abençoe. Eu quero deixar aqui o questionário, você pode pausar o vídeo e ver aqui as questões pertinentes à lição. São cinco perguntas interessantes que estão aqui. E você pode pausar o vídeo e vê-las. Inclusive, nós temos as respostas. Que Deus nos abençoe. Até um próximo inciso. E você pode pausar o vídeo e vê-las.